Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor vereador do município de Isara, Edson Freitas. Senhor vereador do município de Isara, Laudelino Calegari. Senhor vereador do município de Isara, Pedro Mazzucchetti. Senhor diretor da CASAM do município de Isara, Paulo Henrique Tonetti. Senhor secretário parlamentar, Giovanni Felipe, neste ato representando o gabinete da deputada federal, Júlia Zanatta. Senhor assessora parlamentar, Eliana Jukowski, neste ato representando o gabinete do deputado estadual, Tiago Zilli. Senhor assessor parlamentar, Fabiano Possamai Manarim, neste ato representando o gabinete do deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso. Senhora presidente do Bercinho dos Anjos, Valdecir Pacheco Joaquim. Senhor presidente do Consegue de Isara, Pedro Marquês. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Volney Weber para abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Boa noite. Muito bem, quero aqui, de forma muito especial, saudar a todos os senhores, senhoras presentes, imprensa, nossas lideranças comunitárias, entidades, as lideranças políticas aqui, através dos vereadores, enfim, a todos aqui presentes. Mas, de forma muito especial, quero saudar aqui o nosso secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, saudar o vereador compondo aqui essa mesa, representando todo o Legislativo, Geraldo Bodeceira. Saudar aqui o gerente, senhor gerente de fiscalização e obras da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Eduardo Cavalli, senhor coordenador regional sul da Infraestrutura, Ademir José Honorato, e senhor terceiro sargento, Adenilson Mendes, neste ato, representando o comandante da segunda companhia de Isara, capitão Erick Gomes, Varmelati. Acredito que é esse. Também, de forma especial, saudar aqui o representante do loteamento, Betânia Sartor e Anelisa, Claudinei Depane, é isso? Depane. Então, Depane. Depane, desculpa. Então, desta forma, saudando aqui a todos os componentes da mesa e também a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais e pelo canal da Assembleia Legislativa, fica aqui a minha saudação. Muito bem. Hoje, um dia, acredito que muito especial para nós. É o dia que aqui a gente tem instalado a democracia. Quando eu falo a democracia, é dando oportunidade às pessoas serem ouvidas, poder dar o seu depoimento, demonstrar aqui o seu sentimento, quando que estamos aqui para discutir, através de uma audiência pública, às questões de uma obra, e deixar bem claro aqui, secretário Jerry Comper, da nossa infraestrutura do Estado, uma obra que aqui ninguém quer a paralisação dela. Isso quero já deixar bem frisado desde o início da nossa audiência pública. Ninguém aqui quer paralisação. Ninguém aqui quer a parada do desenvolvimento. Ninguém aqui é contra a Isara. Ninguém aqui é contra a Criciúma. Ninguém aqui é contra a Anrec. Ninguém aqui é contra o desenvolvimento. Somos e seremos a favor que as coisas aconteçam. Porém, quando aqui se tem uma audiência pública, e eu tenho dito que não sou o proponente dela, eu simplesmente aqui sou a ferramenta legal para fazer com que esse momento aqui pudesse acontecer. Quando fui procurado por vereadores, lideranças, mas principalmente, Geraldo Maldiceira, pela comunidade. E eu vim aqui nesse bairro, Vila Nova, numa reunião onde tinha mais de 50 pessoas, comerciantes, empresários, e ali eu vi a ansiedade e a insegurança deles. Quando ali eles demonstraram que eles não tinham conhecimento do projeto, que por ser pessoas comuns também muitas vezes não entendem o projeto, e o projeto apresentado parece ser muito bonito, mas quando a obra, e o que eu estou falando aqui, foi o depoimento daquelas pessoas naquele dia, que há uns, acredito eu, quase uns 60 dias atrás, por aí, fui convidado a vir na Isara, convidado, e aqui eu presenciei a insegurança dessa gente. Aonde, em modo de desabafo, eles disseram que estão vendo a obra vir e ir engolindo a história de décadas e décadas aqui instalada pelos nossos antecessores, bisavós, avós, pais, entendendo que a obra vinha ocupando toda a faixa de domínio, e, com isso, fechando a porta do comércio e estabelecimentos, que foi muito importante para o crescimento de Isara até nos dias de hoje. Então, se isso está acontecendo, o que o deputado Gerri Compre, e hoje nosso secretário de infraestrutura está acontecendo aqui? Eles me pediram muito essa oportunidade de serem ouvidos. Então, eu fiz o encaminhamento, a pedido desse povo, dessa gente, na Assembleia Legislativa, através da Comissão de Transportes, o requerimento oportunizando uma audiência pública. E esse requerimento foi a votação e foi aprovado por unanimidade por aquela comissão. E hoje nós temos a oportunidade dessa audiência pública, uma ferramenta importante, aonde toda gravada, aonde será redigida uma ata, a ata é essa da fala de vocês, e que vai ser, sim, levado isso como documento à equipe do governo, para a Secretaria de Infraestrutura, para fazer as avaliações das solicitações de vocês, do pedido de vocês, e também levado ao conhecimento do nosso governador do Estado, Jorginho Mello. Um documento oficial aqui hoje vai ser construído. E a audiência pública, deixar mais uma vez bem clara, não é eu o proponente, o deputado Von Ney Weber não é proponente, assim como tem uns aí dizendo que eu sou proponente e que sou contra o desenvolvimento, que sou contra a ISARA, que sou contra essa gente. Não! Eu não sou contra o desenvolvimento, nem contra essa gente, e não sou contra a duplicação. Eu estou simplesmente aqui atendendo o anseio de vocês. Então, o proponente dessa audiência pública hoje é esses que aqui estão. E eu quero pedir uma salva de palmas, porque vocês estão buscando a democracia. Então, hoje aqui nós vamos, as peças fundamentais e importantes aqui hoje, não é nós aqui da mesa que temos que falar muito. Eu vou abrir a fala aqui, de três minutos, quatro minutos, não vou estipular o tempo para a mesa, mas já vou pedir que cada um seja sucinto, rápido, porque o que importa aqui, secretário, é nós ouvir esse povo. Vocês têm que dar o depoimento de vocês, sendo favor ou contra da maneira que se encontra o projeto. Não importa. O depoimento hoje aqui é de vocês. Então, aproveitem esse espaço, aproveitem esse momento. É lógico que as inscrições já estão abertas para, numa sequência, vocês poderem fazer a fala. Já temos dez inscritos. Vai chegar num certo momento, eu vou avisar, mais cinco minutos para a inscrição de fala, porque senão um vai querer falar, motivado pela fala do anterior, e nós vamos ficar aqui até a manhã de manhã. Então, nós vamos ser bem objetivos, bem claros, e dando oportunidade para aqueles que se inscreveram, falar aí. Pelos dez inscritos, acredito, eu tenho três minutos, dando os três minutos, não é o deputado Volnei Verbe vai cortar a fala, mas a mesa aqui vai cortar o som. E aí, se não conseguiu fechar a fala, eu vou abrir 30 segundos para concluir a fala. e isso é para Jesus e é para a Genésia. Eu quero dizer o quê? É para todos. Então, eu tenho falado que aqui, em entrevista de rádio e tudo mais, que não sou o contrário, como muitos pregaram aqui na região. pregaram isso, todos os dias. Mas o que falam aí, para mim, não tem problema nenhum. Falando bem do deputado Volnei Verbe, ou mal, não tem problema. Eu só vou guardar aqui para cima o que é de bom. Olha o tamanho do nosso cérebro, olha o tamanho do corpo da pessoa, um ouvido no lado direito, o outro do lado esquerdo. Deus é tão perfeito, que Ele faz nós com uma entrada e uma saída, independente do lado, para passar reto o que é porcaria, e nós filtrar só o que é de bom, botar aqui, e vocês merecem esse espaço aqui, e nós aqui vamos filtrar o que é de bom. Então, o que tem gente de imprensa aí que falaram besteira, estão distorcendo as coisas, entra aqui e sai ali. Não estou nem me deixando para o que falo ou deixo de falar. Eu vou fazer aqui o meu compromisso, vou cumprir aqui com a minha responsabilidade, porque eu ocupo uma das 40 cadeiras na Assembleia Legislativa, e eu conquistei aquele espaço através do voto, do voto do nosso povo e da nossa gente. E enquanto eu estiver no mandato, até no último dia e na última hora, eu vou respeitar aqueles que me credenciaram lá estar, respeitando e brigando e lutando pela ansiedade do nosso povo catarinense, e neste caso aqui, pela ansiedade e a vontade do povo da Isara, e da região e da Vila Nova. Esse juramento eu fiz, e isso eu aprendi do meu pai e da minha mãe desde criança, honrar os compromissos. E eu prometi na campanha que eu ia brigar e lutar pelo anseio da nossa gente. Muitas vezes o nosso voto lá, ou sim ou não, muitas vezes ele não contenta nem o nosso amigo, nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Mas nós temos que ir lá olhar, não com emoção, mas sim com a razão. E votar aquilo que nós entendemos, que a nossa consciência pede para votar, fazendo com que o nosso Estado fique cada vez mais fortalecido, e sendo dessa forma gerando emprego, renda, qualidade de vida e um Estado que nós podemos sempre sentir orgulho de morar nele, pisar nesse chão, nessa terra, e produzindo para fazer com que aqueles, os nossos filhos e netos que vierem pela frente, possam conseguir desenvolver as suas atividades, constituir aqui suas famílias e viver bem nesse pedaço de terra, nesse pedaço de chão, nesse torrão, que é o nosso Estado, que é a nossa bela e Santa Catarina. Então, dessa forma, eu dou por aberto os trabalhos do dia de hoje e de antemão, eu passo a fala aqui, primeiramente, peço aqui desculpa ao nosso secretário de Estado, mas é bom ele ouvir primeiro. É bom ele ouvir primeiro. Ouvir. Nós estamos aqui mais para ouvir. Mas eu gostaria, nesse momento, passar a palavra para o nosso vereador aqui, vereador Geraldo Baldiceira, que representa aqui Isara e comunidade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos que se fizeram presente, se fazem presente aqui, na audiência de hoje. Gostaria de cumprimentar aqui o capitão Eric Gomes Weimling, o Ademir José Norato, Eduardo Cavalli, o secretário Jerry Comper, o Claudinei Defani, em especial, ao deputado Volney, por ter ouvido a solicitação dessas pessoas e ter feito essa audiência para que as pessoas pudessem ter vez e voz de falarem aqui, para o secretário, é os anseios. O deputado Volney deixou muito claro, eu também não sou contra, vejo que também a comunidade não é contra a obra em si, mas sim a forma que está vindo essa obra que é uma triplicação de uma SC 445, onde, logo, com o avançar, a gente vai passar um vídeo e vocês vão poder perceberem o como está já a obra em andamento e as empresas que ali já abandonaram o seu local de trabalho, a sua sustentabilidade e que já tiveram que migrar para outros lugares. A gente sabe que temos ali uma margem de 40 metros, a faixa de domínio, e essa obra praticamente está atacando toda a faixa de domínio e então as empresas que ali residem nessa primeira etapa, muitas delas então ou venderam ou estão vendendo ou já alugaram outro lugar e foram para outros lugares, deixando assim as pessoas que tiveram todo o seu trabalho de construir uma empresa ou um prédio ou um restaurante e sobreviverem desse empreendimento e acabam ficando sem essa sobrevivência. então com o avançar nessa reunião e fico grato do Jerry estar aqui a gente já solicitou reuniões da Câmara de Vereadores infelizmente a prefeita não veio a gente fez uma reunião aqui com a comunidade a prefeita também não compareceu e hoje novamente ela não comparece e também ela não manda um representante ela não tem o entendimento de dialogar com a comunidade a comunidade anseia de conversar com ela de esclarecer o que está prejudicando a comunidade e ela não tem condições de estar aqui discutindo com a comunidade essa obra que por um lado ela é boa e por outro lado ela está prejudicando então que essa audiência pública aconteça Jerry para que possa sanar as dúvidas e também os problemas que os moradores empresários que residem à margem da ECE 445 possam serem resolvidas muito obrigado aqui eu quero comunicar o senhor Ademir e o sargento Adenilson eles abriram mão da fala para priorizarmos ouvir a comunidade então de antemão também já vou agradecendo essa gentileza queria que antes de continuar de registrar a presença do vereador Edinho do vereador Pedrinho Mazuchetti do Laudo Calegari enfim muito obrigado pela presença outras lideranças mais que aqui não citei mas se tiver presente mais vereadores vereadoras pode levantar a mão a gente acaba citando também pode o nosso pessoal da coordenação da Assembleia e de antemão já quero agradecer aqui o trabalho muito bem feito e montado para essa audiência tão importante que no dia de hoje parabéns a toda a equipe da Assembleia Legislativa que está aqui dando suporte para que esse momento pudesse acontecer com muita qualidade temos aqui a Lívia onde está a Lívia aqui da comissão aqui e também temos o Mário o Mário o Mário ali então esses dois esse menino e essa menina eles podem ser procurados por vocês levantem a mão e fiquem atentos para poder coletar inscrição de fala então já vão aproveitando fazendo os encaminhamentos para nós ter aqui um trabalho bem organizado e com o tempo mínimo de vocês estarem aqui disponibilizando o tempo nesse dia tão importante então dando continuidade eu abro a fala agora ao representante representante da comunidade sumiu aqui a minha até aqui o nome pode ser também o Adeniso não então tem mais eu vou pedir ao Adeniso que eu já anunciei se possível eu acho que ele fala por último na sequência a gente já vai ouvindo a comunidade então se assim pode ser eu vou passar a fala primeiramente para o técnico de fiscalização aqui de obras da Secretaria de Estado de Infraestrutura o senhor Eduardo Cavalli é esse aqui depois da comunidade é um botão grandão boa noite a todos meu nome é Eduardo Cavalli eu sou engenheiro da Secretaria de Infraestrutura trabalho junto com o secretário Jerry no gerenciamento e fiscalização das obras rodoviárias eu vou fazer uma breve apresentação aqui do que é o projeto do aumento de capacidade aqui da obra de Sarah nós temos aqui a duplicação ele pertence ali consta como lote 1 ele pertence a um projeto maior que são divididos em 3 lotes porém só um lote que está sendo contemplado no momento e daí o projeto ele prevê a execução do KM 70 mais 1,61 até o KM 67 mais 600 que é bem em frente ao Geassi com o comprimento ali a extensão de 2.561 metros o projeto ele está em andamento desde o dia 23 não ele iniciou a obra no final do ano passado não é? foi ele iniciou as obras em novembro do ano passado ele tem previsão de término dia 23 de 5 de 2024 se não ocorrer nenhum imprevisto o valor da obra ali é 43.717.000 temos faturado até o mês de novembro 4.870.000 corresponde a 11,15% do valor da obra a obra está em andamento pela empresa JR ali mostra a data que foi assinada a ordem de serviço 30 de 11 de 2022 aqui algumas características da obra que vale a gente frisar a gente está tratando ali todo o revestimento vai ser vai ser feito o tratamento superficial dele terá uma camada de brilho de 16 centímetros e o asfalto terá em média vão ser alguns pontos mas em média a maioria dos passos deles vai ser um asfalto de 14 centímetros tem um outro segmento que o asfalto vai ser um pouquinho menor mas é um asfalto bem podemos dizer assim ele é bem grosso então ele vai ele vai atender bem o tráfego local não tem não tem não causa problemas a pista de rolamento deles está previsto é 3 metros e 50 de faixa de rolamento é praticamente a da BR-101 é 3,75 para ter uma ideia então ele atende bem ao trânsito acostamentos de 2,5 ciclovias de 2,5 e passeios de 2,25 em alguns pontos nós temos ali uma faixa de estacionamento com 2 metros 2,5 desculpa os offsets vale lembrar isso aqui eu falo depois isso aqui é o offset da pista de rolamento que nós vimos ele prevê realmente a execução de toda a largura da nossa faixa de domínio que são 40 metros 20 metros para cada lado o que está em rosa significa o pavimento existente hoje e o resto é o alagamento a gente pode verificar que temos ali o acostamento temos a pista de rolamento a calçada a calçada a ciclovia nesse segmento ele consta também a terceira faixa com uma largura de 4 metros para atender o trânsito a mobilidade urbana que seriam os ônibus que é o ponto de conversa daqui só queria ver se pudesse ajustar um pouquinho a questão do som não sei eu falar mais perto ou mais forte porque lá atrás não está chegando o som não estão me ouvindo? melhorou agora? sim porque aqui foi onde coube a sessão eu fiz o máximo que ela coube ali mas depois a gente pode até apresentar isso aqui e deixar disponível para o pessoal que quiser na Leste a gente vai deixar ali disponível essa aqui é uma outra sessão também que consta também os 40 metros porém já muda o perfil dela porque já temos ali uma como a engenheira falou lá o estacionamento naquela ponta lá com 2,50 a ciclovia ela é nesse lado aqui o acostamento aqui nós temos alguns segmentos que a ciclovia também ela é compartilhada com a calçada certo? isso aqui vale frisar que isso aqui é o projeto original foi o que foi apresentado lá em 2019 2020 para a execução e foi aprovado pela secretaria foi apresentado pela prefeitura aprovado pela secretaria para a execução das obras no decorrer das obras ali houve negociações da empresa com a engenheira responsável pela obra e eles conseguiram eles fizeram uma proposta de reduzir 25 centímetros de cada pista de enrolamento totalizando um metro de cada lado então o que por exemplo gastaria os 20 metros hoje já tem disponível ali hoje como já está sendo apresentado vai ser ele vai atender 19 metros para cada lado da pista de enrolamento vai ter um metro ainda que ainda é a faixa de domínio vai continuar sendo porém sem a utilização eu tenho aqui o projeto em si a gente fez os slides ele começa realmente lá na entrada do Gias vale lembrar como eu falei antes esse aqui é o lote 1 os lotes eles contemplam 12 quilômetros de rodovia esse lote aqui está sendo executado os outros estão em apreciação de projeto também nesse segmento ele tem consta ali são três faixas de enrolamento conforme foi apresentado nós temos aqui na área do bombeiro vai ser feito esse retorno será nesse segmento será instalado um semáforo para atender o semáforo vai ser ele vai atender tanto as pessoas que vem que vai para poder fazer o trânsito do local sem interrupção de filas o que ocorre quando é apresentado a instalação no semáforo o primeiro requerimento o primeiro que é necessário apresentar é um estudo de tráfego para atendimento dos semáforos o estudo de tráfego desse projeto ele contempla levando em consideração o tráfego na época da contagem de tráfego que era um tráfego muito mais volumoso do que hoje que nós não tínhamos ali a via rápida de Criciúma por exemplo ele atende o trânsito de 20 anos então considerando um aumento gradativo anual essa instalação dos semáforos atende 20 anos de tráfego isso considerando que terá um aumento gradativo que não é o que ocorreu nesse caso porque foram instaladas outras vias que dão acesso a Criciúma nesse ponto aqui é onde nós temos a começa a área comercial do bairro nós temos aqui também outro conjunto de semáforos para atender o retorno o retorno de quem de quem quer por exemplo sair ali dos bombeiros e ir para Criciúma teria que fazer essa conversão aqui damos sequências aqui também aqui já inicia um outro retorno nesse ponto aqui o retorno se dará por bairro alguns pontos serão faixa simples outros terão faixa dupla dando sequência aqui na comunidade eu vou voltar aqui rapidinho nesse ponto aqui só para mostrar para vocês aqui a seção de pista ela muda de três faixas para cada lado para duas faixas de cada lado para poder comportar dentro do do que prevê do que está do que consta hoje no local como nesse ponto aqui já tem uma densidade de comércio maior foi feita essa redução de pista para poder atender contempla ali os pontos de ônibus vai ter pontos de ônibus e os estacionamentos conforme eu posso mostrar aqui para vocês nesse segmento aqui aqui são pontos de ônibus aqui são estacionamentos quer dizer aqui são pontos de ônibus um ponto que foi muito conversado foi muito negociado nas obras na apresentação do projeto é a rótula de interseção com a BR-101 esse aqui é o projeto original a gente pode verificar que a rótula ela está bem alargada ela até ela atinge ali os proprietários lindeiros isso aqui teria sido seria feito é apresentado um projeto de desapropriação porém no decorrer das obras a engenheira também viu a possibilidade de mudar esse projeto e ela apresentou essa reformulação aqui o que ocorre nisso aqui essa reformulação ela foi atendida com a redução dos lados de cada pista o rosa seria o que era o antigo e hoje mostra como é que é a nova concepção nós temos quatro metros e dez de redução do lado do lado esquerdo e do lado esquerdo quatro metros e dez do lado direito seis metros e cinquenta de redução de offset que a gente chama do alargamento da pista e nesse estudo aqui foi contemplado o retorno de caminhões do tipo semireboque que é a pior situação porque nós temos ali o secretário ele já foi motorista ele sabe nós temos ali o bitrem só que o bitrem ele como é biarticulado ele faz a curva com mais facilidade essa aqui é a pior situação e a gente pode verificar com os modelos que todas as curvas apresentadas aqui são atendidas por esse nessa geometria então daí nós temos aqui finalizando é um projeto normal eu queria mostrar agora para vocês eu tenho aqui dois vídeos que um foi até feito hoje ele apresenta como é que está a rodovia nesse exato momento foi feito um um vídeo de drone hoje e eu tenho também aqui uma maquete eletrônica de como será apresentado o projeto no final eu gostaria de passar ali só para vocês dar uma olhada como é que vai ficar com o o andamento da a finalização das obras esse aí é o início das obras ele está ali a deputado a deputado Paulino Burgo esse primeiro complexo aqui é o Gias esse vídeo ele é do ano passado então de repente alguma edificação ali já mudou o primeiro o primeiro retorno onde tem o corpo de bombeiros as ciclovias as ciclovias não os semáforos são integrados nessa interseção os raios de curva dos retornos eles são projetados também para atender tráfego de tráfego de caminhões grandes eles são todos os raios de curva são previstos para atender isso onde não tem vai ser feita a readequação do raio de curva nesse ponto nós podemos verificar que constam em alguns pontos temos acostamento como está previsto aqui vocês podem verificar a questão do acostamento aqui e desculpa engenheira isso aí ali é o estacionamento pontos de ônibus previsto em todo o trecho a ciclovia ela é separada por canteiro central para maior segurança até do próprio tanto do ciclista como do próprio pedestre para evitar conflito nós temos aqui uma demanda também que foi questionada no nosso último encontro é de repente a utilização de uma barreira New Jersey no meio da rodovia o que ocorre a barreira de New Jersey é bom a gente verificar as normas técnicas que regem a utilização desse dispositivo a barreira de New Jersey o nosso canteiro central ele tem em média 1,76m de largura em média a barreira central além de ela não ter ela não é tão bonita como essa falando de urbanismo a barreira central ela tem uma base de 70 centímetros e ela a lei ela obriga nós temos uma faixa de segurança de 50 a 70 centímetros da barreira ou seja se eu instalo a barreira aqui eu só vou poder fazer a minha faixa a faixa a faixa branca de bordo da pista 70 centímetros para o lado dependendo da velocidade se a velocidade for muito inferior eu posso até jogar a 50 ou seja se for vamos considerar então uma média 60 centímetros 60 com 61 e 20 com mais o 70 previsto da base da barreira nós já temos aí 1 e 90 que já fica maior do que esse canteiro central e não fica falando de urbanismo não fica tão bonito como fica como está sendo apresentado aqui e fora também que a barreira central tem aquele perigo de alguém querer atravessar a pista onde não pode e daí a barreira vai ter essa apesar que nós temos faixa de pedestres em toda a rodovia ali eu acabei o vídeo ali porque o vídeo ele seguia até a rótula mas como a rótula já foi apresentada uma alteração de projeto ele já não ficaria igual então eu finalizei por ali onde é o início do comércio podemos verificar que nesse ponto que nós já temos ali as duas faixas e os pontos de acostamento também o canteiro central separando a ciclovia e separando também as calçadas eu queria mostrar agora para vocês bem rapidinho é um vídeo de um voo aéreo de como está a obra hoje o porquê que eu queria mostrar esse vídeo principalmente para se verificar do que já foi investido na obra ela já está esse primeiro trecho aqui realmente nós não temos movimentação de máquinas mas no decorrer do trecho chegando lá para o podemos dizer para o segundo segmento nós já podemos verificar que tem o alargamento das pistas já tem a base a subbase já estão executadas nós já estamos com previsão de pavimentação para os próximos dias se tudo correr bem a gente sabe que foi um mês com muitas chuvas e isso impediu eu conversei com a engenheira também a questão dos postes já foram sanados em sua grande maioria na sua extensão tem algum outro ponto ali que não precisa nós vemos aqui que tem uma limpeza mas não foi atacado nada mas ali nós já começamos a ver no lado aqui esquerdo a limpeza do offset e aqui nós já temos a pista que a gente já chama a pavimentação aqui já é a execução da pavimentação só falta o asfalto mas as camadas inferiores de pavimentação que é a camada de subbase elas já estão aplicadas em grande parte do trecho o carro ali dando um retorno onde não podia é isso que a gente está querendo evitar os postes aqui já foram realocados para o lado correto a posição correta e você pode verificar que ele praticamente está seguindo nesse segmento nesse segmento da rodovia ele está seguindo em praticamente todo o trecho ele não tem ou seja uma alteração de projeto ele traria um certo prejuízo ao erário porque nós não teríamos como isso aí a empresa faz é nada mais justo de ser medido ela receber então nós não teríamos como no projeto ele prevê por exemplo na questão dos acessos às residências tem o acesso de calçada rebaixada com folga para a pessoa poder entrar devido aos estacionamentos ou os acostamentos previstos Cavale desculpa mas eu só uma dúvida esse vídeo que está passando agora é o vídeo que a comunidade apresentou para que nós vamos passar o vídeo da comunidade aqui hoje é esse vídeo aqui é que eu tinha um não não é esse vídeo é esse vídeo ótimo eu tinha um que a gente fez semana passada faz uns 20 dias daí como eu vi que tinha esse novo eu preferi o novo que hoje inclusive eu passei lá esse aqui é uma área muito crítica e já podemos verificar aqui a drenagem que já está bem avançada estão fazendo já a fundação dela já para poder fazer o alargamento dela porém até a engenheira me falou que já foi perdido três vezes a forma dali porque eles fizeram chover a água levou embora aqui o retorno o retorno aqui no corpo de bombeiro nos dois lados também já está bem avançado aqui e o lado de lá já temos um avanço nas obras e ela realmente ela finaliza ali ela finaliza onde nos dias o que ocorre ela vai finalizar ali e vai afunilar para duas pistas atualmente sim ela vai fazer isso porém vale lembrar que isso aqui é um projeto que tem continuidade ele prevê uma continuidade e a secretaria está estudando está fazendo o estudo do projeto para ter aprovação todo o projeto apresentado é feito a aprovação daí finalizamos aqui de repente a engenheira tem alguma coisa para acrescentar alterações da faixa das larguras de pista a redução para um metro de cada lado representou um metro se vocês olharem por cada pista é pequena 25 centímetros porém no totalizar elas daria um metro de folga bom boa noite a todos meu nome é Francine eu vou dar só uma uma pincelada assim nas alterações que foram feitas depois do início das obras teve aquela questão da rotatória que o cavale mostrou ali que foi feita uma alteração na geometria então ela diminuiu o avanço dos dois lados no segmento onde a gente tem só duas pistas que inicia no trecho onde tem o posto de gasolina ali para vocês se basearem logo do ladinho da pluma daquele segmento até na 101 foi previsto compartilhamento da ciclovia e o passeio então assim a gente teve uma redução de avanço de dois metros e meio no lado direito que é o lado de lá então isso foi feito durante as obras e vai ser implantado dessa forma e no segmento inteiro da obra nos dois quilômetros e meio a gente fez a redução da largura de faixa o que implicou em um metro de redução para cada lado então hoje a gente tem um avanço de 19 metros para cada lado que totaliza os 38 metros o projeto inicial previa o avanço de 40 metros então assim hoje a gente tem essa folga de um metro para acomodar dentro da faixa de domínio que ainda é faixa de domínio esse um metro mas não vai ser ocupado pelas obras então assim só para deixar claro que foram feitos alguns ajustes principalmente para melhorar essa implantação e facilitar a acomodação dentro da faixa de domínio evitar ao máximo o dano e os prejuízos durante essa implantação então só para deixar claro o que a gente ajustou a secretaria em conjunto com a prefeitura com a equipe de obra para melhorar as obras em si que é o objeto final nosso acho que é isso que vamos dar sequência ali com o pessoal e depois a gente fica aberto para as perguntas está bom nós finalizamos aqui secretário e deputado muito bem muito obrigado pela contribuição nesse momento eu passo a fala agora ao representante da comunidade o senhor Claudinei Defani com a palavra o senhor Claudinei boa noite a todos eu quero cumprimentar aqui o deputado Geraldo Bodissérios demais da mesa cumprimentar também a toda a comunidade que atendeu o pedido e compareceu e só esclarecer alguns pontos que eu sou contra essa obra da maneira que ela está sendo executada só a favor que aconteça uma duplicação de maneira consciente de maneira que não afete tanto a comunidade como vem afetando existe várias perguntas a ser respondida hoje aqui que de repente o secretário poderá nos esclarecer a questão de um afunilamento numa rodovia triplicada isso vai ser considerado projeto para os próximos 20 e 30 anos para a Isara isso contribui para o desenvolvimento econômico da região como um todo a rodovia no segundo lote já foi aprovada pelo estado se não foi nem apresentada ainda no município como é que estão averiguando uma obra uma futura execução de uma segunda etapa se o município ainda não tem o conhecimento essas três faixas cada lado elas vão atingir a comunidade do presidente Vargas ou vai ter mais vários afunilamentos no decorrer dela são pontos cruciais a ser respondido hoje à noite também gostaria de dizer que a comunidade nunca levantou bandeira contrária ao desenvolvimento do município muito menos quanto a adequação de uma obra que venha a agradar a todos a duplicação favorece a todo mundo sim somos a favor da duplicação sim somos contra uma triplicação um gasto de dinheiro público desnecessário investimento de verbas que de repente poderiam contemplar saúde educação outras áreas de mobilidade 43 milhões em 2,5 km de rodovia é um exagero isso aí é um descaso com a população batemos na câmara de vereador a casa do povo lá é a casa do povo elegemos os nossos representantes e não fomos ouvido então para que para que o sufragio no dia das eleições se quando precisamos não somos ouvidos cadê o representante do executivo que não está aqui então eu queria dizer para vocês que essa obra da maneira que ela está sendo executada vai contribuir para o fechamento de várias empresas vai reabilizar várias propriedades e não é o acaso basta andar a pé nesses 2,5 km vamos fazer uma caminhada vamos olhar as margens da rodovia empresas que já estão fechando está aqui o senhor Osmar Becker tem empreendimento na beira dessa rodovia solucionaram o problema do inquilino dele tiraram dali e levaram lá para o centro da estrada mas e ele vai alugar para quem aquilo ali confecções Adriana 50 e poucos funcionários já está vendo o local para ir embora quem é que vai alocar o outro pavilhão o Ademar conhecido por Muzinho fizeram uma muralha na frente do empreendimento desse rapaz e ninguém consultou ele ah, que se dane construiu na faixa de domínio que faixa de domínio o rapaz conheço há 40 anos lutou com o senhor da família conquistou com várias prestações aquele imóvel que está ali das empresas de ass sonhou em construir um empreendimento construir um apartamento para a filha e a resposta que ele teve hoje do poder executivo quem mandou construir na faixa de domínio mas para aí deram alvará de construção deram abitse licença de bombeiro está aqui o sargento que pode nos auxiliar polícia militar esteve lá autorizou só que hoje ele é o clandestino como é que ele desmancha uma história de 38 anos de suor da família então quer dizer que o desenvolvimento econômico da região tem que ser contemplado com o fechamento de empresas que estão aqui há mais de 30 anos não comungo dessa ideia não comungo também temos que ver que no Jussara o Jussara era para estar presidente de massa hoje aqui não sei qual o motivo que poucas pessoas vieram mas aquela comunidade vai ter um retorno da rodovia que vai ser inserida para dentro da comunidade acabamos de ver o técnico aqui dizer que vai ser feito adequações no trajeto para que os veículos grandes consigam contornar o Jussara vai passar na frente da escola trânsito pesado na frente do posto de saúde trânsito pesado essa rodovia contempla três ou quatro sinaleiras não apenas uma o estudo que foi apresentado ali pena que vocês não puderam observar mas no edital dessa obra tem lá o estudo de trafegabilidade se não me engano é o primeiro livro que está lá no edital eles fizeram duas medições nessa rodovia para chegar à conclusão de que o tráfego maior na rodovia é de Jussara na BR-101 ou seja o ciclista que vem vai ter que acessar a BR-101 porque morre ali a ciclovia ela não segue à frente a maior parte do trânsito pesado 101 então contemplou a rodovia para acesso da 101 só que eles cometeram um engano o trânsito maior dessa rodovia segue para a praia do rincão fizeram um estudo de tráfego que está lá no documento deles em 2006 e 2007 colocaram dois pontos de medições aqui na rodovia um é onde é situado hoje o poço do Cardoso pequeno aqui em cima e o outro um pouquinho para frente do poço do Cardoso lá após o rio em 2006 e 2007 está lá no edital não é o que estou inventando é só ir buscar a informação contemplar a medição de tráfego 2006 e 2007 da Vila Nova para a praia do rincão está lá no documento aí agora em 2021 instalaram mais dois pontos de medição um na frente do corpo de bombeiro também está no documento e o outro um pouquinho próximo aqui do Betânia que seria a saída da Cristal Copo aí como é que você faz um quantitativo de veículos em épocas diferentes e considerar que aumentou gradativamente o número de veículos gente isso não fecha não convence não convence o trânsito está mais acentuado hoje com a conquista da nova faixa que temos aqui a via rápida aumentou o número de população aumentou o número de veículos e sabe hoje tem quase um veículo para cada habitante então não foi feito um estudo baseado na nossa realidade eu quero ver essas sinaleiras não muito tempo lá para o mês de fevereiro tramitando no amarelo lá do corpo de bombeiro até aqui na Vila Nova três ou quatro sinaleiras nessa rodovia é condenar a rodovia ao fracasso condenar uma rodovia com três faixas afunilado para duas beneficia a quem? a comunidade ou a quem trafega nela? não beneficia a ninguém você coloca uma sinaleira aqui na entrada do Betânia que é onde está mais ou menos o restaurante do Tunico a hora que essa sinaleira fechar o trânsito vai desviar para dentro da comunidade para poder furar a sinaleira ninguém tem paciência de esperar uma sinaleira abrir gente o posto de saúde do pessoal que está ali no loteamento do Sartor aposentados pessoas de idade depende do Jussara eles têm que transitar nessa rodovia onde é que foi contemplado os pontos de acesso para o pedestre eles vão passar por onde? numa faixa onde tem uma sinaleira? três faixas? a solução seria uma duplicação simples contemplando calçada e estacionamento do que adianta a ciclovia se o camarada vai morrer na BR-101? BR-101 não tem ciclovia gente não tem ciclovia vamos fazer ciclovia daqui até aonde? presidente Vargas? estão falando aí que vão ligar a SC Avenida Centenário nunca vão conseguir isso a saída da SC é a Jorge Elias de Luca a Centenário mora lá no CD da Via Três Ribeirões lá no CD do Bistec acho do Angelone desculpa lá é o final da Centenário a faixa de ônibus da Centenário morre na Próspera não segue até o final daquela rodovia há estudo em Criciúma para eliminar aquela faixa até de retirar o canteiro central outra pergunta que faço para o secretário pode uma rodovia estadual ter canteiro central? pode uma rodovia estadual ser contemplada com quatro sinaleiras? a legislação permite? a rótula que querem fazer aqui na saída da 101 foi aprovada na CCR? teve a contemplação? foi auditorada pela CCR? a BR-101 para os senhores que ainda não sabem está sendo mudado o sentido das vias laterais daqui a pouco tempo vai ser sentido único já está acontecendo chegou no sangão já essa BR vai ter sentido único dos dois lados para qual a finalidade daquela rótula? se a própria BR vai ter um sentido único a SC vai ter que se adequar ao novo planejamento da BR-101 essa rótula para a comunidade não deveria de estar onde está ela deveria de estar lá na mediação do Hudson como título de informação ali serviria para nós para a comunidade? então não cabe Geraldo essa rodovia ela não comporta o espaço que ela está sendo agregada outra coisa reduzimos o espaço da faixa de domínio da BR-101 até o Rio dos Porcos de 20 para 15 uma conquista uma vitória da comunidade que estavam acabando com o comércio aqui por lá de baixo também não somos críticos dessa realidade mas por que não estender também para o pessoal de cima? por que não para toda a SC? a SC não começa em Criciúma essa SC vem de Jaguaruna e termina aqui pouca gente sabe disso ela não vem de Criciúma para Isara ela é uma extensão muito maior do que a gente imagina então são pontos que eu não sei aonde é que querem chegar se é para embelezar a cidade se é para embelezar estão fazendo um projeto fenomenal que é bonito eu vi um deputado falando aqui na última reunião que a gente teve o senhor estava presente e dizendo que tem a impressão de chegar numa cidade grande eu digo para os senhores eu não quero que Isara tenha impressão de cidade grande eu quero que Isara seja uma cidade grande mas que tenha um desenvolvimento consciente agredir as pessoas que aqui estão agredir o comércio da maneira que está sendo feita essa audiência bonita muito bem projetada mas era para ter acontecido no mês de agosto do ano passado em agosto do ano passado nós estivemos falando com o poder executivo aí acusam esse povo de ser politiqueiro de querer acabar com a obra em agosto nós podíamos ter feito uma movimentação e essa obra não saia do papel porque foi assinada no dia 31 de novembro a ordem de serviço teve um lapso de três meses nós poderíamos ter encerrado a obra antes de começar mas fomos conivente com o progresso com o desenvolvimento econômico da região aí agora vem com falácias fazem campanha no meio de comunicação a duplicação não pode parar olha que campanha linda não pode parar mesmo mas a triplicação tem que parar ou vão garantir para nós essa noite que essa triplicação sai da BR-101 e morre lá no presidente Vargas ou nós vamos ter que levar essa obra para duas faixas de uma maneira simples se não der para contemplar a ciclovia que não contemple mas que não tire o sossego não perturbe as pessoas que ao redor dela residem não podemos começar a enxugar gelo com guardanapo aqui gente ah não somos contra a comunidade é contra sim somos contra sim sem medo de falar desde quem estiver aqui quem é contra a favor nós somos contra e para não me estender muito me acusaram hoje aí no meio de comunicação de que eu sou do contrário de que eu sou do contra de que infelizmente eu sou a pessoa que mais agita a comunidade e que não tenho respeito pela comunidade e incitar essa comunidade para ir agredir a obra mas eu digo para os senhores posso ser inconsciente posso ser incapaz sem problema nenhum mas se o sossego do Ademar se o sossego que está aqui dos demais que estão sendo atingidos tenha que passar pela minha inconsciência eu quero morrer inconsciente porque eu não vou permitir assistir de camarote que a comunidade seja agredida da maneira que está sendo fazendo politicagem em rádio em meios de comunicação um poder executivo que investiu mais de um milhão de reais nos primeiros seis meses de governo está lá no portal da transparência não sei o que estou falando aí você tem aí uma mídia parcial não é uma mídia imparcial pedimos direito de resposta em vários meios de comunicação bateram a porta na nossa cara que parcialidade é essa? essa comunidade tem que ser respeitada nós não queremos a triplicação queremos duplicação se a faixa de domínio tem que ser reduzida que reduza nós não queremos que os comerciantes que o Ademar que está ali fizeram um paliativo acho que a obra tem 10% dela executada e não mais do que isso dá para adequar dá para reduzir se não comporta uma faixa de pedestre tirem a faixa de pedestre coloque uma calçada quatro sinaleiras quatro sinaleiras no projeto de dois quilômetros e meio ninguém mais anda na SC 445 então pessoal vou passar a palavra para os demais que tiveram que fazer alguma indagação mas a minha colocação para essa equipe hoje é essa muito boa noite muito bem parabéns representando a comunidade Caldinei as palmas pelo que percebi aqui já dizem tudo mas para dar continuidade nesse momento nós vamos chamar agora pelos inscritos o secretário Gerri ele preferiu num primeiro momento ouvi-los todos então sendo assim nós vamos dar continuidade e aí o secretário Gerri ele pode responder depois em bloco ele vai anotando algumas perguntas e vai respondendo depois quando todos já se manifestaram eu penso que assim podemos dar continuidade concordam? então assim vai ser então dando sequência eu chamo aqui o morador da comunidade o primeiro inscrito Júlio César da Silva para num tempo de três minutos fazer aqui o seu depoimento bom boa noite pessoal assim a gente está aqui reivindicando uma uma modificação para manter o nosso comércio sou morador da Vila Nova há 56 anos só um pouquinho se puder retirar o microfone do tripé eu acho que fica melhor porque o senhor vai querer falar aqui para nós sai fora do microfone e acaba ficando difícil falar pertinho falar pertinho que fica bem sou morador da Vila Nova há 56 anos nas margens começamos aqui com estrada de chão não se falava em área de domínio certo? aí fizemos as nossas histórias aqui e com o decorrer do tempo vem essa o pessoal da 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 como é que eu vou explicar uma politicagem né mas é assim ó o que que nós temos tentando reivindicar que seja escutada a população nós não fomos ouvidos nem um minuto certo? então o que que nós temos reivindicando que que seja dado fôlego para o pessoal do comércio que nasceu e se criou aqui aí de um lado da BR contemplaram uma diminuição da área de domínio e do outro lado aumentaram tá então eu queria saber por que disso por que que nós não podemos ter o direito de reduzir essa pista e e dar um conforto pessoal do comércio essa é a minha reivindicação certo? Beleza Obrigado Muito bem muito obrigado Júlio segundo inscrito e deixar registrado aqui que as inscrições ainda estão abertas segundo inscrito vamos ouvir então agora mais um morador aqui da comunidade o senhor Alcides Rebelo Alcides Rebelo Boa noite a todos eu sou morador da da vila também da vila nova eu tenho uma pergunta aqui bem eu queria saber se foi feito um estudo quando foi o quando ao funelamento de veículos uma vez que uma pista dupla haja que a terceira é o corredor que vem o ônibus com o entroncamento com a BR onde passa a ser a pista simples para o viaduto essa é a minha pergunta se foi feito algum estudo sobre esse tipo obrigado para fazer uso da palavra um comerciante local agora Ademar Zunkoski Zunko Fechou mas é polaco Zunko Zunko obrigado com a palavra boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite a comunidade toda presente também o Carl falou muito bem ali eu sou Ademar Zinho todo mundo já me conhece ali e talvez eu seja um dos mais prejudicados da duplicação triplicação dessa irresponsável vou dizer assim afetou diretamente a mim ali, afetou eu. Não só em Cotinha, de construir, de fazer uma obra maior ali. E hoje eu não tenho possibilidade nem de receber os meus clientes. Acabaram com a rua de acesso. Existiu uma rua na frente do meu empreendimento que hoje não existe mais. Então, eu não sei nem por onde eu vou receber os meus clientes para poder trabalhar, porque foi feito um paredão a minha loja fica no desnível da SC. Entendeu? Então, com a triplicação, o paredão invadiu quase em frente à minha porta do meu comércio. E o que acontece? A gente esperava que ia ser duplicado um dia. Claro que eu fiz o meu estabelecimento ali com anseio de duplicação, de fazer um investimento bom ali. Mas a triplicação nós nunca estávamos esperando. Porque se fosse feito uma duplicação somente, sobraria essa estrada que até hoje eu utilizei durante 30 anos ali. E agora, com a triplicação, não tem como fazer. Invadiu todo o espaço. e agora eu estou assim, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Então, o que eu queria? Que vocês pudessem, deputado, o secretário, Jeff, pudesse olhar isso e pensar melhor, porque não sou só eu, eu acho que mais de 30, eu acho que mais de 30 empresários da região estão sendo prejudicados. aquele vídeo que passou ali, que eu mostrasse ali durante a obra ali, é muito bonito de se ver. Mas, na prática, está afetando muita gente. Estão fechando os comércios. E aquele vídeo que passou do drone ali, vai mostrar depois, acho que a gente vai passar de novo ele, os comércios fechando. Oficinas fechando, porque não tem onde manobrar os caminhões ali. Então, quer dizer, na teoria é muito bonito. Agora, na prática, na prática não dá certo. Muito obrigado, gente. É isso aí que eu tinha que dizer. Dando continuidade, muito obrigado, comerciante, pela sua contribuição e colaboração. Dando continuidade, vamos ouvir mais um comerciante local, o senhor Lucas Vieira. Boa noite. Boa noite a todos. Secretário, a prefeita. Ah, não, a prefeita não veio, né? Normal. É normal. Eu tenho só 23 anos, só 23 anos. Sou inquilino do seu Osmar. Seu Osmar veio de Joinville, em Barra Velha, longe, muito longe, só para essa reunião, porque é um dos prejudicados. Pelo que eu sei, só o pavilhão dele tem uns 40 anos, eu acho. e vai se acabar em nada. A minha empresa é a da Adriana Confecções, 50 funcionários. Não tem como, eu atendo o Renner, o Riachuelo e o C&A, imagino o tamanho dos caminhões, eles entram ali na frente, na porta para descarregar e carregar. Eu tenho uma porta atrás, sim, dá para mim fazer um trâmite, só que lá atrás estão as caldeiras. Eu investi 30 mil para instalar as caldeiras. Não tem como eu simplesmente fechar a porta da frente e botar para trás, como foi falado para a gente. Não tem como fazer isso. É impossível. A minha indignação é a seguinte, saber se essas três faixas, que começam bem nesse pavilhão, vão até o PV, a Centenário, sei lá como é esse projeto, essa segunda parte desse projeto. Porque, Claudinei falou tudo, até deixou eu sem perguntas, sem o que falar. Parabenizo ele. Essa é a questão, se vai até lá no PV. E a minha indignação é essa. Os nossos vizinhos ali, do Inclínio de Sosmar, saíram, simplesmente investiram ali na frente, com um toldo, com cimento, com um monte de obra, e simplesmente tiveram que ir para o centro, investir sei lá quantos agora, porque não teve essa audiência pública quando teve que ter. Essa é a minha indignação. Dando continuidade, chamamos agora o comerciante também aqui da localidade, Jusceli Serafim. Boa noite. Sou Jusceli Serafim, e sou comerciante dentro dessa área ali que a gente está discutindo aqui. Bom, não posso deixar de elogiar o Estado que ouviu a gente o tempo inteiro. O município só reuniu os arqueiros, só, mas nada. O Estado está nos ouvindo. Obrigado. A obra é importante, ela é legal, é bonita, a gente precisa dela, realmente, vai ter que ser feita algumas modificações, mas eu tenho medo acima de tudo. A gente tem percebido pelos jornais, e eu estou preocupado, estou com medo, por exemplo, de que daqui mais uns dois meses, na frente da nossa loja estejam montes e montes de areia, buracos cheios de água, a construtora tirou as máquinas, e nós? Vamos chamar quem? O Papa? Essa obra vai ter continuidade, não vai parar? Tem dinheiro para isso? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Chamo agora, para fazer uso da palavra, o empresário local, Volney Vânio. Volney Vânio. Próximo, Eduardo Sorato, morador da comunidade. Boa noite, deputado Volney, e a mesa, e a comunidade presente. eu conheço que toda obra, ela tem que ter um estudo social, para a execução da obra. Eu gostaria de saber se nessa obra, teve a realização de estudo social, e se estudo social, houve o cálculo do impacto no comércio local durante a obra. Ou seja, enquanto se executa a obra, fecham-se os comércios, acabam-se os empregos, pode ser que momentâneo, e depois retorne. Mas nesse período, se foi calculado o custo disso, qual o custo, e qual o impacto financeiro na comunidade, se existiu esse projeto. Existindo o projeto, quem fez, se foi o Estado ou o município, certo? Se esse projeto contempla a quantidade de empregos que será afetada durante a execução da obra, vejam que são perguntas específicas. Existe o projeto, quem fez, quem deveria fazer, quantos empregos afetam, quanto tempo afeta, qual a movimentação econômica que vai afetar, para a gente trabalhar bem tecnicamente. E qual a indenização do Estado, já que está executando a obra, para os comerciantes no período de lucro cessante, enquanto a obra está andando. se existe essa previsão ou se não foi feito nada disso. Muito obrigado, senhor Eduardo Sorato, pela contribuição, dando continuidade. vamos ouvir agora a proprietária da Adriana Confecções, a senhora Adriana Vieira. Boa noite a todos, boa noite a todas as autoridades. Primeiro, eu quero agradecer, porque nós somos órfãos da nossa prefeitura, a gente é órfão de quem a gente colocou lá dentro, como o deputado falou, a cadeira garantida lá foi nós que colocamos, confiando que alguém vai nos representar na prefeitura. Infelizmente, a prova que a gente é órfão porque a nossa prefeita hoje não está aqui. Acaba a gente sendo repetitivo com as perguntas porque cada um fala realmente que é a necessidade de cada um. Eu quero aqui publicamente agradecer o nosso representante, Claudinei, que vem nos representando há muito tempo estando na frente. Muito obrigado, Claudinei, por tudo que tu faz pela gente. Sei que afeta a tua saúde, mas tu está ali firme e forte. Muito obrigado. A minha pergunta é que todos fizeram a mesma. O secretário falou que não pode ser mudado o projeto devido ao valor que foi investido. Seria um prejuízo para o Estado. E o nosso prejuízo, como vai ficar? Muito bem. Muito obrigado, senhora Juscelia, pela contribuição. Adriana. Adriana Vieira. Muito obrigado. Desculpa. Mas vamos, então, agora chamar a Juscelia Felipe, que é proprietária do restaurante local. Boa noite às autoridades. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Faz 30 anos que eu estou aí tocando o restaurante. Eu comecei do zero. Hoje, que eu estou estabilizada, está saindo essa rodovia. tudo bem, a gente não é contra, é a favor. Só que eu quero deixar uma pergunta feita aqui. Como nós vamos ficar? Do que a gente vai sobreviver? Muito bonito. E nós? Como é que ficamos? Eu queria saber se tem possibilidade de eu abrir as portas sem ter onde estacionar os carros. não tem? Ali não tem espaço. Não vai ter espaço. Não vão deixar nada para a gente. E a prefeita não está nem aí para nós comerciantes aqui, como tem já alguns saindo. E o resto? Como é que fica? Nós todos. Então, eu queria deixar uma pergunta. Como ficamos? Aí, a obra não pode parar porque vai ter prejuízo. E como ela falou, e o nosso bolso? E o nosso sustento? De onde vem? É essa a pergunta que eu queria fazer e agradecer a todos. E a nossa esperança é hoje isso aqui. Essa assembleia que a gente teve aqui, a gente tem muito o que agradecer. E é isso aí. É o que eu quero saber. É como nós vamos ficar. Não para a obra em nós. Tem que parar fazer duplicação, não triplicação. É essa a minha pergunta. Boa noite. Dando sequência, agradecer a Adria, a Juscelia, e chamamos, então, agora, para fazer uso da palavra o representante da comunidade, o senhor Alex Sander Teixeira. Com a palavra. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu quero trazer uma fala rapidinho, que o Defani tocou no assunto, então eu entendi que deveria falar um pouquinho. O que acontece? Eu quero agradecer o deputado que eu e os vereadores temos quatro viagens já lá na Alesc, lá com o secretário Jerry, que tem aberto também as portas do CIE para a gente, e o deputado Gabinete, e o deputado Gabinete, cada vez que fomos, ele nos atendeu, e também outros deputados. Nós estamos começando, há dois anos e meio atrás, uma luta da BR-101 até na ponte para a redução da faixa de domínio, onde, no governo Moisés, conseguimos, para 15 metros, o que era 25. Percebam que não saiu mais nenhuma obra da BR na ponte, não sai, a Vila Nova parou, o maior PIB, o maior bairro do município, e travou. Começamos essa luta, conseguimos reduzir para 15 metros o que era 25. só que, para nós, ainda não está bom, por quê? Porque todas as obras que estão, 90% dela, inclusive, eu creio que o Cavalli, fizeram um estudo, e o documento que eu recebi é que foi reduzido, 20% das obras que estão aqui nesse pedaço estão nos 10 metros, mas nós não estamos pedindo obra nos 10 metros, nós estamos pedindo o alinhamento da obra que está, no meu ver, mais de 80%, nos 15 metros, por quê? Porque não é justo um extremante construir um nos 15 metros, o outro nos 15 metros, nas leis antigas, não existia fiscalização, hoje uma pessoa quer construir nos 25 metros ou nos 20, que está agora, fica 5 metros para trás, escondido, e isso não vai atrapalhar qualquer outro projeto, 7, 8 obras que estão para sair não vão atrapalhar qualquer outro projeto, só que atrapalhou o bairro da Vila Nova todo o crescimento, já tivemos várias reuniões, os deputados já vieram aqui, o Ademir, e a gente tem lutado, e foi inviável, parece que o estudo foi inviável, porque as obras estão 20% nos 10 metros, quero dizer, Cavalequino, nós não estamos pedindo obra nos 10, é nos 15, nós queremos o alinhamento dos 90% que estão aí, a gente tem pedido para poder a Vila Nova desenvolver, ninguém mais investiu na Vila Nova, eu, de 3 meses para cá, eu investi mais de 400 mil reais e nem um real na Isara, nem um real na Vila Nova, olha a geração de emprego, 5 ou 6 que eu sei que querem construir há anos e não conseguem, não saem do papel o projeto, nem fazem o projeto, a Vila Nova não gerou mais emprego, eu queria pedir um outro olhar para ti com relação a isso para redução para os 10 metros porque a área não edificante só um pouquinho, é que cortou o som e 30 segundos para a finalização, liberar o som lá, ok, agora, nós queremos essa análise e em especial agradecer ao deputado que não tem medido esforço, a equipe dele, o Gentil da Luz, os vereadores, não tem medido esforços para que isso aconteça, inclusive o deputado colocou uma lei na LESC que está para a votação, já está tramitando que vai, segundo eu subo, vai nos favorecer reduzindo no estado inteiro, agora não mais nos 950 metros, agora é o estado inteiro que vai baixar, então nós queremos pedir essa essa análise, esse olhar com o cara. Muito bem, muito obrigado, o senhor Alex Sander Tercheira, nesse caso aqui eu já vou fazer um breve comentário, breve mesmo, respondendo ao Alex e também a todos que interessam, a todas as nossas lideranças, está tramitando na LESC um projeto de lei de minha autoria, já passou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto, ele agora está na Comissão de Finanças, posteriormente vai à Comissão de Transportes, está bem encaminhado, acreditamos que ele consiga ir a plenário ainda este ano, reduzindo as faixas de domínios de todo o estado de Santa Catarina em áreas consolidadas, aonde é a cidade, aonde lá antigamente tinha um caminho que virou uma estrada, que virou uma rodovia e pavimentou, que veio a lei das faixas de domínio e engoliu os empreendimentos que ali já existiam, que é o caso da Vila Nova aqui também. Então, para resolver esses problemas aí, que a faixa de domínio continua se respeitando nas áreas rurais, aonde as cercas já estão lá longe, aonde não tem edificação, se o estado quiser ampliar a rodovia, se não indenizou, mas pode indenizar a terra, que não tem um valor tão expressivo, mas aonde é cidade, aonde é loteamento, aonde tem prédio, como o estado vai demolir isso tudo, acabar com a história, eles já estavam, a grande maioria, nesse local, e fica inviável indenizar lotes em áreas valorizadíssimas e prédios que estão construídos e comércios assim por dentro dos seus pontos. Então, ali se entende que precisamos mais adiante anel viário, mas deixa esses que ali estão que a lei de faixa de domínio veio depois dos estabelecimentos e a lei engoliu os empreendimentos ali existentes. então, esta lei que está tramitando, ela vai oportunizar do eixo da rodovia 10 metros. Isso vai resolver 90% ou 95%, 99% dos casos. A lei também contempla na proposta em casos que ainda tem empreendimento consolidado, que já existia há muito tempo ali, antes da lei de faixa de domínio, que estão a menos de 10 metros, que se o cara desmanchar, não edifica mais, se quiser reformar, não reforma, não consegue alvará de autorização de funcionamento do comércio, assim por diante. Esse sim, com estudo técnico, comprovando que toda a região está consolidada e que ele está a menos de 10, possa, por decreto, através do poder executivo do Estado, vir para 5 metros. então essa é a lei que está tramitando e acredito eu que vamos ter êxito porque na comissão da CCJ, projeto de minha autoria onde também faço parte da comissão, passou por unanimidade, que eu acredito que na comissão de finanças vai passar também e tão logo já está muito bem conversado com os membros da comissão de transporte para também ter o aval da comissão de transporte. Sendo assim, vai a plenário e aí plenário é a vontade do povo catarinense, aos deputados que ali estão que através do seu voto vão autorizar ou não. E eu tenho convicção que autorizando o governo Jorginho Melo vai ter essa sensibilidade de ajudar a resolver um problema histórico que vai continuar respeitando a história da nossa gente. Então, respondendo, o projeto de lei é o projeto de lei número 02-29-2023 onde trata da faixa de domínio e está tramitando. Quem quiser acompanhar entrando no site da nossa Assembleia Legislativa que é a nossa Casa do Povo anotem aí projeto de lei de número 229-2023 vocês podem acompanhar a tramitação desse projeto e eu não tenho quase que dúvida eu posso falar por mim mas eu tenho quase que certeza que os deputados que lá estão vão ajudar a resolver esse problema que é histórico em Santa Catarina. eu comunico que temos aí mais dois minutos e aí vamos encerrar as inscrições dois minutos chamamos agora então para fazer uso da palavra a representante da comunidade mais um representante da comunidade Alex Sander já foi desculpa então representando aqui também a comunidade o vereador Edinho Freitas Cumprimentando o secretário Jerry e o deputado Volney cumprimento todas as autoridades aqui presentes cumprimentando o Defane cumprimento toda a comunidade aqui presente vejo aqui também ali atrás o Charles representante do governo e também já deixo a pergunta aqui para ele por que a prefeita não vem nesses eventos quando é para tratar desse assunto Charles o tempo ainda está aberto para inscrição gostaria que viesse aqui responder porque secretário esse problema ele é instalado porque é uma obra estadual sendo que o projeto foi feito pela prefeitura municipal quando a gente reclama para o estado diz que o projeto foi feito pelo município quando reclama para o município diz que a obra é estadual esse é o problema então a prefeita municipal foi na câmara pediu autorização para que a gente autorizasse a contratar o projeto da obra com a promessa de que apresentaria o projeto para os vereadores para que os vereadores conversassem com a comunidade e aí adequasse o projeto nós autorizamos a contratar o projeto o projeto foi feito e hoje foi a primeira vez que eu vi o projeto bem certinho bem bonito e o projeto realmente é bonito só que tem alguns problemas que estão destonantes do que a comunidade quer nós entendemos que um governo para ser bom ele tem que levar em consideração em primeiro lugar a vontade da população a própria constituição diz que o poder emana do povo é vocês que tem o poder é vocês que tem que decidir é a vida de vocês que vão ser impactados aqui e como o senhor pôde ver aqui tem comércio de 30 40 anos aqui que vai ser impactado por essa obra eu sempre falei nós não somos contra a duplicação nós somos favoráveis a duplicação mas tem que readequar esse projeto para que a comunidade não seja sacrificada então esse problema quero deixar aqui registrado como eu tenho feito constantemente eu repúdio a ausência do poder público municipal nós já fizemos uma reunião na câmara intimamos a prefeita e a prefeita não foi mandou um ofício desaforado nós já nos reunimos outra vez aqui no Jussara a prefeita não foi nós nos reunimos aqui na Vila Nova a prefeita não foi e essa ausência de comunicação fez com que gerasse essa essa assembleia essa essa reunião então eu venho aqui engrossar a voz da comunidade e dizer que estou do lado deles e que esse projeto sim tem que ser readequado e o bom seria que ele fosse readequado sem paralisação era isso muito obrigado muito bem muito obrigado vereador eu gostaria de só comentar aqui que lembrando que esta audiência pública que hoje está acontecendo ela está acontecendo pelo fato de aqui essa comunidade clamar por ela e sendo representante desse povo catarinense do povo do sul do estado e também da Isara onde aqui tive um grande apoio então a gente abriu pela assembleia legislativa por ser uma obra do estado mesmo que é o município que está executando mas é uma SC é um pedaço de Santa Catarina que é a responsabilidade do governo do estado não estou falando do governador do governo do estado então essa audiência está acontecendo mas vale lembrar que essa audiência não pelo estado não pela assembleia deveria ter acontecido sim lá no início ou antes do início da obra muitos dizem é tarde quando a injustiça plantada nunca é tarde para dar um passo para trás rever e buscar o caminho certo comunico que encerro as inscrições nesse momento e para dar continuidade eu chamo aqui para fazer uso da palavra para o senhor Sandro Giassi Serafim bom boa noite a todas e a todos comentário o secretário Geri o deputado toda a mesa para o deputado Geri o nosso secretário sempre muito solícito dizer que na minha avaliação o que nós não podemos levar para uma conotação política essa discussão mas também secretário nós temos que ter o entendimento das pessoas que estão envolvidas as margens desta rodovia na minha avaliação não se discute que parar ou não parar essa obra tem que continuar essa obra é importante toda cidade quer e na minha avaliação na minha que eu já tive uma função pública já fui vice-prefeito da cidade eu defendi a duplicação da SC antes de fazer a via rápida porque era muito e continua sendo muito necessário agora o que nós temos que ver é como isso vai impactar principalmente nas pessoas as margens da SC eu também tenho estabelecimento comercial as margens da SC que vai ser na segunda etapa e lá nós na segunda etapa se fazer esse projeto com esse alargamento com certeza vai ser estabelecimento que vai se fechar eu sei que é difícil a obra começou mas veja bem qual custo terá essa obra até Criciúma essa é a primeira etapa depois terá a segunda etapa depois a terceira etapa então com a sua sapiência com toda a sua equipe técnica analisar a melhor forma com o envolvimento das pessoas e minimizar o mínimo possível o impacto que vai ter porque tem pessoas que que construíram a sua vida que dependem o sustento da sua família e o estado nem o estado nem o município nem vereadores nem deputados ninguém quer atrapalhar o desenvolvimento de nada principalmente uma demanda do estado que cada região quer uma duplicação e nós somos agraciados com a duplicação que é muito importante para nós nós estamos sendo privilegiados nesse momento mas fazer uma obra que nós possamos todos os envolvidos o município de Isara e toda a região que vai utilizar dessa rodovia que sejam satisfeitas porque é muito triste quando nós temos uma pessoa que toda a história envolvida as margens da SC perante um projeto vai ter o sonho rompido então acho que com a sua sapiência com o nosso nosso coordenador regional aqui achando uma forma de contemplar todas as áreas porque veja bem hoje nós vamos ter a duplicação beleza que vai até no posto que foi apresentado depois vai até a Librelato nós já vamos ter um pandemônio que vai ter que continuar rapidamente essa obra porque senão vai parar tudo beleza e a partir daí a partir do viaduto como é que vai ser o viaduto onde passa o trem por baixo eu também não vi projeto vai abaixar lá embaixo no trilho mas e aí o custo que vai ter essa obra porque daqui a pouco só um pouquinho Sandro é que cortou o senhor não estava antes mas escreveu era três minutos desculpa não tinha informado e para finalizar cortou o som automaticamente gostaria que restabelecesse o som para o nosso sempre prefeito aqui Sandro Jace nosso vice-prefeito que fez um trabalho exemplar mais 30 segundos então para finalização porque daqui a pouco bem rapidinho continuando esse projeto como está vai faltar recurso para continuar até Criciúma e nós precisamos que essa obra comece aqui e termine até Criciúma para ser uma obra completa era isso muito bem muito obrigado prefeito Sandro para finalizar então os inscritos aqui o último inscrito um microempreendedor Otávio Pereira Tibikonski 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 então qual a palavra boa noite a todos boa noite deputado pessoal da mesa bom deputado em função eu moro no centro da Isara eu investi hoje no bairro Vila Nova mais de 700 mil para montar minha empresa dentro desse translado que nós temos agora em função disso de nós ter a duplicação o desenvolvimento do município isso vai me impactar de eu em janeiro inaugurar minha empresa porque eu não sei se eu vou ter acesso a minha empresa ou não eu faço serviço para vários empresários e hoje eu tenho a reclamação que eles não conseguem trabalhar hoje na beirada da SC porque o pessoal que está executando o trabalho da SC eles não perguntam se a pessoa quer entrar ou sair de dentro da SC e o pessoal precisa trabalhar nós não temos essa então em janeiro eu preciso me instalar na minha empresa eu investi 700 mil e eu não sei se eu vou conseguir entrar dentro dela em janeiro outra coisa pessoal a SC ela foi feita em três segmentos esse primeiro que vai sair agora da 101 até no Giasse depois do Giasse até no Combo do Combo até no Presidente Vargas esse elefante branco vai ficar parado aí como é que vai ficar o resto daí vai ser investido de trás para frente por que não foi começado do outro lado para cá qual foi o planejamento de começar a SC da 101 para dentro da cidade por que não veio ao contrário se lá não tem eu digo assim aqui dentro da faixa de domínio não tinha empresa lá para incomodar eles poderiam ter iniciado os projetos por lá e depois vindo dentro das situações reajustando a duplicação se ela precisava ser triplicada ou poderia se ficar continuada na duplicação nós poderíamos ter começado do outro lado que estudo fizeram para começar de trás para frente aí pensa o nosso colega colocou muito certo chega agora na época de verão o pessoal vai vir do rincão vai chegar aqui de um carro atrás do outro vão pegar os três um do ladinho do outro vão chegar no Giasse se afunila tudo de novo de nós ficar uma hora na fila nós vamos ficar a noite inteira agarrado aqui nesse elefante branco que quer fazer que é a duplicação que poderiam pegar a verba da triplicação usando a duplicação e continuado para frente e tem projeto para isso como disse o nosso vereador Edson como é que vai chegar ali no viaduto do trem já tem projeto muito bem dando continuidade então nesse momento eu encerrado as falas da comunidade quero parabenizá-lo pela coragem pela 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 presteza de colaborar com essa audiência pública e nesse momento então passo a palavra ao nosso secretário de estado da infraestrutura deputado e secretário Jerry Comper com a palavra do secretário pessoal eu sei que está todo mundo cansado não só cansado do dia de trabalho que todos nós tivemos mas também cansado desse assunto e eu queria de uma forma assim muito carinhosa especial agradecer a presença de cada um e de cada uma que está aqui essa noite audiência pública para isso para a gente poder conversar e eu fiz questão falei para o deputado Vonney de ficar vou dormir hoje em Joinville mas não interessa a hora para ouvi-los por isso que a gente atentamente ouviu cada um e cada uma que pode falar parabenizar o deputado Vonney pela iniciativa por estar realmente exercendo o seu mandato não só de legislar e fiscalizar que o deputado foi eleito mas para ouvir as demandas do povo então deputado parabéns ao nosso vereador aqui Everaldo Geraldo desculpa obrigado pela presença pedi desculpa que eu já tinha assumido um compromisso de ter vindo aqui com vocês infelizmente o nosso estado no mês de outubro foi muito assolado com esses eventos climáticos e de chuva e a região onde eu moro é uma região que praticamente ficou debaixo d'água município de Rio do Sul Trobuto Central Itaió Rio do Oeste Laurentino Agronômica a gente sofre muito com isso nós temos três barragens de contenção de cheias lá uma das barragens a segunda a maior do Brasil para vocês terem ideia construída em 1970 terminada em 90 pela primeira vez na história ela verteu para ver tamanho da água eu não pude estar aqui vereador com vocês por esse motivo cumprimentar também o nosso comandante corpo de bombeiros aqui nosso líder da comunidade o Claudinique também falou a equipe nossa da secretaria através da Fran que é a nossa engenheira fiscal da obra o Ademir que é o nosso coordenador o Cavale que é o nosso engenheiro na secretaria a Assembleia Legislativa todos os colaboradores e vocês imprensa enfim comunidade todos que se fazem presente gente se nós buscarmos se nós buscarmos problemas nós vamos ter inúmeros dentro da nossa casa todos os dias nós temos problema imagina ser secretário de estado de infraestrutura 295 municípios vereador e mais de 6 mil quilômetros de estrada 5 pavimentadas e mil a pavimentar e vocês estão acompanhando pela imprensa pelo noticiário de tamanha do problema que nós temos em todo o nosso estado e se nós estamos vindo aqui falar em qualidade de vida se nós estamos vindo aqui em falar em investimento do estado de dinheiro que é de todos nós pagadores de impostos o dinheiro que é aplicado ali o dinheiro da emenda do deputado que ele aplica no município é dinheiro de nós pagadores de impostos então o dinheiro que está sendo feito essa obra é dinheiro de cada um de nós e vocês estão no seu momento e no seu direito deputado me desculpa a sinceridade todos nós erramos todos nós erramos porque nós estamos falando agora nesse mês agora de novembro é um ano que essa obra está aí correto? vamos apontar o dedo para o culpado já é tarde eu estou aqui junto com vocês muito bem foi falado por uma pessoa aqui pelo menos o estado está se fazendo presente e está aqui ouvindo ouvindo e tentando buscar uma solução correto? nós temos o município de Gaspar com o município de Brusque todos vocês conhecem todos nós somos conhecedores das lojas Havan ela nasceu em Brusque e lá nós temos uma SC a rodovia Ivo Silveira e lá no momento passado no governo passado eu estava como deputado junto com o deputado Vonei como é a minha região eu fui procurado por uns empresários devia ter uns 30 a 40 por quê? existia um projeto de duplicação daquela SC gente eu estava falando lá em duplicação dela não dava para andar de tanto buraco não dava para andar de tanto buraco pegamos ouvimos e fomos atrás daquilo que naquele momento não era o importante e o necessário mas sim uma revitalização parou-se a questão da duplicação e entrou a questão da revitalização o Estrada Boa que foi lançado pelo governador Jorginho Mello está lá vocês vão lá ver aquela rodovia como está ficando por quê? porque antes de ter o problema nós corremos e ouvimos e seguramos não estou aqui apontando o dedo para ninguém há um ano atrás pelo amor de Deus correto? está aí a obra está lá a faixa está aí os depoimentos de todas as pessoas do Júlio do Alcides do Ademar da Adriana do Lucas do Jusceli da Juscelia do Eduardo do Alex do Edinho do Sandro que foi nosso vice prefeito do Otávio todas as pessoas trazendo o sentimento o sentimento de muitos então para nós não ficarmos aqui enxugando gelo para nós não ficarmos aqui discutindo mais eu vou dizer uma coisa para vocês não sei quanto tempo eu fico na secretaria mas enquanto eu estiver lá enquanto eu estiver lá e se amanhã cedo tocar o telefone que alguma rádio daqui da região que alguma rádio daqui da região me ligar pedir para dar entrevista aquilo que eu estou falando aqui para vocês eu vou falar amanhã cedo para a rádio eu entendo deputado que nós temos que nos colocar a nossa secretaria secretaria à disposição para que a gente não pare a obra mas que eu possa levar ao governador essa audiência importantíssima que nós estamos fazendo aqui nessa noite em Isara para que a gente possa juntos buscarmos o entendimento daquilo que nós vamos continuar a fazer é isso que eu posso dizer para vocês volto a repetir pessoal ninguém está aqui buscando o culpado mas nós todos erramos concordam comigo? nós todos erramos lá atrás nós devíamos ter feito alguma coisa como o exemplo que eu dei lá de Gaspar Abruschi mas tudo bem foi não tem mais como voltar um ano que se passou mas nós temos para frente porque eu estou como deputado ou secretário vou nem estar o vereador está com o vereador o vereador está com o vereador mas nós vamos deixar de estar mas a comunidade a comunidade ela vai estar aí para o resto da vida os problemas eles vão ter para o resto da vida a gente só vai tentando ajeitar os problemas se terminasse tudo hoje a noite aqui que não tivesse mais nenhum problema graças a Deus não é assim então como nós temos um problema instalado um problema de quando já assumi a secretaria já veio à tona esse problema eu acho que um deputado tem que ser louvável a atitude dele teve coragem através da assembleia através do mandato que foi dado pelas pessoas independente de ter votado nele ou não ele é um representante do povo como eu sou como são os vereadores então a atitude dele de estar puxando para que a gente possa juntos buscar o entendimento e deputado se me permite para não ficar uma coisa muito grande o que eu entendo que a gente deve fazer junto com a nossa equipe da secretaria junto com vocês da assembleia junto com a câmara de vereadores a prefeitura se entender porque o projeto foi elaborado por ela acho e entendo importante algum representante da comunidade um, dois ou três a secretaria gente como assembleia legislativa ela é do povo e nós estamos lá para tentar ajudar ninguém está lá para criar problema ninguém está lá para vender sonhos o governador Jorginho Melo se muitos acompanham ele ele é um homem muito direto deu, deu não deu, não deu e é isso que nós vamos seguir então eu estou colocando a disposição aqui para que a gente juntos nos reunimos novamente talvez não esse público todo bonito que está aqui essa noite mas que lá dentro da secretaria a gente possa buscar algo que a gente possa fazer para não impactar tanto na vida do cidadão catarinense mas que fique muito claro aqui aquilo que estamos aplicando aqui em tantos outros lugares descia a serra do rio do rastro agora estão revitalizando toda aquela serra já estão pintando é o que? é dinheiro do povo é dinheiro nosso só que nós estamos lá nesse momento como governador como secretário como deputado não importa o que estamos mas para representar o povo e as pessoas então nós estamos buscando a gente possa fazer mais e melhor pelo nosso povo catarinense não sei se fui claro tem uma pergunta que eu vou buscar lá na secretaria que se eu não me engano quem fez foi o Eduardo Sorato onde é que está o Eduardo? está lá fez duas, três perguntas praticamente técnicas viu Eduardo? e eu quero depois que a nossa assessoria o Fábio pegue o seu número quero buscar essa informação e amanhã já te passar e me colocando à disposição de cada um de cada uma gente nós não queremos briga nem vocês e muito menos eu correto? nós só queremos ser ouvidos e nós só queremos que nós possamos buscar um entendimento daquilo daquilo que é de direito de cada um de nós volto a repetir todos nós erramos lá atrás correto? todos nós mas agora eu acredito que há tempo ainda da gente buscar aquele erro de todos nós e buscar minimizar um pouco do impacto mas sempre trabalhando com a verdade olhando nos olhos das pessoas e dizendo isso nós vamos conseguir fazer o que eu estou dizendo como secretário representando o governador é que nós juntos vamos buscar através do deputado Vonei que é o deputado representado aqui dessa região que a gente possa buscar junto um entendimento daquilo que está sendo feito e aquilo que aquelas faixas lá diz vocês não querem que parem vocês só querem ser ouvidos vocês só querem o direito que é concedido a cada um de nós que a gente possa ter vez e voz e é isso que eu posso dizer para vocês me colocando à disposição não só o secretário mas o governo do estado através da secretaria para o município de Sara mas principalmente para o desenvolvimento dessa região vejo aqui um com a camisa do Criciúma parabéns é assim pelo menos nós temos ano que vem a série A novamente representada por Santa Catarina e apresentada aqui pelo Sul então obrigado estou à disposição de cada um e de cada uma de vocês obrigado pessoal se tiver alguma ainda pergunta estou aqui para responder sem pressa de ir embora muito obrigado secretário pela contribuição pela fala fico bastante satisfeito em escutar o secretário dizendo que esteve aqui escutou acolhe as demandas leva para a infraestrutura para avaliação para buscar entendimento e levar ao conhecimento do governo do estado também é isso que também vou fazer a Assembleia Legislativa vai fazer porque essa audiência pública é uma ferramenta oficial da nossa casa da casa do nosso povo catarinense então desta forma vamos levar o resultado dessa audiência que ficou muito claro aqui qual é a ansiedade desta gente a audiência pública nós poderíamos ter escutado aqui duas versões duas versões mas eu acreditava que nós iríamos ter aqui talvez um um embate não tivemos um embate tivemos aqui a vontade única de buscar entendimento simplificar as coisas fazendo com que através da simplificação a obra não pare o desenvolvimento não pare mas que o estado possa até investir um pouco menos de dinheiro mas fazer com que aqui tenha essa região esse povo uma duplicação mas que aqueles que estão ali do lado dessa estrada não tenham a sua história rasgada e jogada no lixo então ficou muito claro o anseio dessa gente e nós vamos estar levando isso para o governo do estado então eu tenho recebido aqui nesse momento e aí eu vou pedir mais um pouquinho de cautela de vocês e paciência eu quero informar a todos vocês que eu recebi aqui uma carta da prefeitura municipal de Sara chegou aqui no meio do caminho agora no meio da audiência mas como chegou aqui veio assinado pela prefeita e ela me pediu inclusive um recebido e o comunicado que veio aqui é que eu lesse a carta eu poderia não não ler mas mas eu eu acredito que em respeito a Sara em respeito a esse povo que aqui está eu penso que vocês precisam saber o conteúdo dela só o conteúdo então se vocês me permitirem eu vou ler se eu achar pesado o texto eu paro no primeiro segundo parágrafo vocês é que vão dizer se eu paro ou não primeiro então e Sara e Sara 23 de novembro de 2023 carta aberta aos isarenses e à imprensa cumpre-nos esclarecer sobre a ausência da municipalidade em audiência pública de autoria do deputado Volney Weber sobre as obras de duplicação da rodovia SC 445 rodovia deputado Paulino Burico em função da indução política ao erro em discutir obra já em andamento de tão importante vulto e de ampla aprovação popular em nossa cidade e região todas as alterações possíveis no projeto foram tratadas por nossos técnicos diretamente com os proprietários tendo sido inclusive discriminadas em expediente encaminhado à câmara municipal ressaltamos não leio mais então eu penso que aqui como é uma audiência pública aqui fica expressa a vontade popular me desculpe mas eu vou encerrar então a leitura mas deixar registrado que eu recebi essa carta aqui vou dar o recebido não tem problema algum assinado pela prefeita da Alvânia pela prefeita da Alvânia enfim então a ausência que aconteceu infelizmente eu lamento isso fico triste por falta de transparência por falta de diálogo pelo pelo enterro da democracia isso e nós não podemos permitir o enterro da democracia então eu eu fico muito feliz pela presença de todos aqui quero deixar bem claro aqui na carta está dizendo que a audiência pública é de autoria do deputado vonney Weber já deixei bem claro que não sou o autor da audiência pública o autor da audiência pública é o povo da comunidade de Vila Nova e outros bairros envolvidos eu simplesmente mais uma vez servi aqui de ferramenta desse povo o povo esse que me colocou lá para ser a ferramenta do progresso da evolução do diálogo do respeito do entendimento fazendo com que o nosso estado possa continuar crescendo e respeitando as pessoas esse é o meu mandato eu não sou autor de audiência pública eu requeri em nome da nossa gente e ela foi aprovada e ela aconteceu aqui o autor da audiência pública então é essa gente já que aqui eu escutei e aí o valor da obra como muitos já mencionaram dizendo imprensa inclusive e eu tenho dito a imprensa já dei muitas entrevistas sempre começo parabenizando quando que a imprensa ela é responsável e se faz ela com profissionalismo porque aí sim a imprensa é uma grande alavanca do crescimento de uma região de um estado de um país mas quando ela não é feita dessa forma ela é feita com fake e aí dizem fake news não porque não é news é só fake distorcem as coisas dizendo que estamos aqui para fazer com que não venha o desenvolvimento de Isara e Criciúma e região eu não posso concordar com isso me desculpe aqui o meu desabafo eu não sou ferramenta de manobra eu não sou financiado e não dependo da imprensa maldosa e não tenho medo dela então eu peço a Deus que ilumine esses para que tenham sabedoria paz e saúde de que Deus ilumine a mente dessas pessoas porque aqui eu acredito que não tem nenhuma pessoa contra a obra muito menos eu muito menos o governo do estado Jorginho Melo que já pegou isso em andamento mas que tenho convicção que não sabe da grandiosa obra ou do grandioso valor e eu não estou falando aqui de obra superfaturada não como também dizeram mas olha só o que o deputado está falando será que ele está duvidando será que tem falcatrua na obra nunca falei isso e não vou falar porque talvez pelo volume da largura de canteiro de boniteza talvez já está dentro do preço certo agora o que eu não posso concordar quando alguém aqui na região fica plantando todo dia na cabeça e nos ouvidos de vocês que é a maior obra do estado de Santa Catarina que está acontecendo nesse momento não é a maior obra é a menor obra de maior valor isso sim porque uma triplicação quando viemos da praia do rincão um carro atrás do outro passa por um assentio que só é duplicada que corta o nosso estado e atende o Mercosul ela só é duplicada e aí nós viemos uma estrada simples de um município vizinho rincão que é um balneário e aí nós para entrar na Isara e ir para Criciúma viemos numa pista simples passa 101 do viaduto simples e entramos então dentro de uma área urbana consolidada e partimos para uma triplicação e aí dois quilômetros ponto seis e volta para simples de novo um estoque de automóvel eu já estou vendo o filme eu já estou vendo o filme uma obra que vem de lugar para lugar nenhum porque sair de uma simples com a triplicação e voltar para a simples com dois quilômetros 43 milhões é a mesma coisa que dizer que Isara está tudo pronto que não tem mais nenhuma rua lateral sem pavimentação que todas as ruas estão prontas que todas as estradas rurais estão pavimentadas que não tem esgoto a céu aberto que não tem tubulação insuficiente das águas de canalização da chuva que a saúde e o hospital está tudo certo que tudo está tranquilo e não só na Isara mas em Criciúma região e assim por diante Santa Catarina está tudo pronto 43 milhões em 2,6 quilômetros me chamem de louco se eu posso concordar com isso e pergunto para aqueles que dizem que isso está certo se tem noção do que é 43 milhões nós não estamos falando de troco de cachaça nós não estamos falando de dinheiro de pinga nós estamos falando do dinheiro do contribuinte 43 milhões que nós temos obras no nosso estado que há décadas e décadas não receberam um palmo de asfalto não receberam e desta forma não vão receber por muito tempo então vamos ser conscientes vamos ser responsáveis com dinheiro que não é público não existe dinheiro público existe dinheiro do contribuinte que esfola de manhã à noite que soa que leva para o trabalho sua família que ali atua forte com muito com muito esforço e paga o imposto e aí no final vem alguém e acaba com a história porque a obra é bonita é bonita para quem? é bonita para quem? para quem passa beleza eu vi um vídeo aqui o vídeo apresentado que não é um vídeo é um vídeo mas é uma maquete bonito aquela maquete não tem as construções todas que tem consolidado aqui no vídeo depois que passou de verdade ali está as construções ali está a história de vocês porque naquela maquete que passou existe uma simulação mas não mostra a história das pessoas do lado mostra um bonito desenho e nós não podemos concordar com isso me desculpe mas eu tenho convicção que o governo Jorginho Mello tomando conhecimento disso não vai concordar com isso ele vai concordar sim e não parar a obra simplificar colocar o chinelo do tamanho do nosso pé com o chinelo da humildade e buscar o desenvolvimento mas oportunizar com isso investimento em outros lugares aonde vocês estão clamando com os pés no pantano no buraco e na poeira porque aí vai sobrar dinheiro para fazer um pouquinho mais nós temos que fazer mais com menos respeitar o dinheiro público o dinheiro do contribuinte o dinheiro do nosso trabalho o dinheiro do nosso trabalho que cada um faz e entrega para o governo uma parte mas esse dinheiro tem que voltar ele tem que voltar para atender com ações a nossa gente porque a vida não acontece no CNPJ Estado de Santa Catarina lá existe a gestão técnica o guardar o recurso para de forma responsável devolver a população aonde? no bairro na comunidade na cidade porque é ali que tem o sofrimento é ali que tem as demandas é ali que precisam as ações é ali que tem que fazer escola ponte estrada hospital e assim por diante é ali que precisa o dinheirinho suado da nossa gente para fazer com que se transforme em grandes realizações e que vocês tenham uma qualidade de vida melhor e que prospere ali naquele meio a grande alegria que como é bom viver em harmonia e eu peço a Deus que crie um clima harmônico aqui na Isara na comunidade da Vila Nova que se busque um entendimento com o executivo municipal que sejam flexíveis para fazer com que com o encontro de ideias encontramos o ponto de equilíbrio então dessa forma eu deixo aqui minha saudação a todos me desculpe o meu desabafo mas nós vamos trabalhar forte para fazer com que a comunidade da Isara a comunidade Vila Nova ela continue existindo e que nós passamos vocês vão passar mas a comunidade com aqueles que vão vir que são nossos filhos e nossos netos eles possam usufruir desse espaço para ali instalar as suas famílias e também continuar ajudando a construir essa história bonita que é do nosso povo catarinense deixo o meu grande abraço faço o encaminhamento aqui para o encerramento dizendo que esse material aqui coletado que foi a fala de vocês nós através da nossa equipe da Assembleia Legislativa que está tudo redigido tudo gravado vai ser encaminhado a infraestrutura do Estado que aqui já está o secretário Jerry que já acompanhou e já tomou conhecimento de forma aqui presencial mas também vai isso em documento registrado homologado lá para o governo do Estado Jorginho Melo e eu tenho certeza que ele vai olhar com bom olhar com muito carinho por Isara por essa região e por todo o nosso sul do Estado meu grande abraço muito obrigado pela presença de vocês e eu declaro encerrado então essa audiência pública e eu quero agradecer e eu quero agradecer Obrigado.